Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar panzerote. O panzerote é tipo um pastelzinho feito com massa de pizza. Nessa versão eu vou fazer recheado de espinafre com ricota e parmesão. Então vamos aos ingredientes. Para a massa você vai precisar de farinha de trigo, água morna, fermento biológico seco, sal e azeite. Para o recheio você vai precisar de espinafre, ricota, alho, azeite, queijo parmesão e sal. Eu vou começar pela massa, então eu vou misturar fermento com água morna. Agora eu vou jogar minha farinha e vou jogar minha água com fermento. Vou adicionar também o azeite. Agora eu vou misturar tudo até ficar homogêneo, aí eu misturo o sal. Agora eu vou deixar minha massa descansando por uma hora, coberta, num lugar sem vento. Enquanto a minha massa descansa, eu vou aproveitar para fazer o recheio. Enquanto isso, aproveita para dar um like no vídeo, se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. Então eu vou começar colocando o azeite aqui na panela e dando uma dourada no meu alho. Bom, meu alho já dourou, então eu vou adicionar o meu espinafre. Então agora eu vou tampar para abafar meu espinafre. Meu espinafre já está pronto, eu temperei ele com sal e agora eu vou dar uma picadinha nele e misturar com a ricota. Já vou misturar meu parmesão também. E vou esmigalhar minha ricota. E agora é só misturar, deixar bem homogêneo. A minha massa já está pronta, já descansou. Então agora eu vou abrir a minha massa e vou cortar ela para a gente fazer os pastéis. Então vamos lá. Vou polvilhar aqui um pouco de farinha em cima da minha tábua. E agora com o rolo eu vou abrir a minha massa. Eu estou usando esse cortador aqui, mas se você não tiver, não tem problema. É só você cortar redondo e fechar com o garfo, que nem um pastel normal. Agora eu vou pincelar as bordas com a clara de um ovo, para grudar bem. Ficou muito gostoso. É crocante a massinha por fora. Ao mesmo tempo que ela é macia, então fica muito gostoso. Esse recheio também é uma delícia. E é isso aí pessoal, a receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Quando fizer, não esquece de postar no Instagram com a hashtag Past and Roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!